Buscamos aqui hoje esse entendimento entre a governadora em exercício, Regina Souza, exatamente na perspectiva do governo do estado participar, financiando o evento, como tem feito nos últimos anos, com contribuição, seja por deslocamento, pagamento de passagem, seja de hospedagem. A UESP tem esse evento, o Congresso África Brasil, como um dos principais eventos que nós realizamos dentro da nossa academia, por discutir cultura afro-brasileira com amplitude muito extensa, indo ao encontro daquilo que é o objetivo da Universidade Estadual do Piauí de discutir todos os assuntos culturais que são afeitos ao desenvolvimento da nossa população. Fazemos isso para reconhecer os processos, as transformações que acontecem no nosso dia a dia, mas, sobretudo, para fazer um resgate histórico e, conhecendo a histórica, passarmos a valorizar ainda mais os agentes que constroem esse estado e a nação brasileira.